E aí E aí Ai Tão vindo Igor Ai me tacaram bosta Eu tô vendo toda amarelo aqui Me tacaram bosta Como é que eu Tentar um pulo aqui Talvez eu me quebre Igor Caí Ai meu estômago Ai meu estômago Vida de todo mundo Ah Dá pra arrombar Pera aí Nossa que loucura eu tava lá já Mas é aqui mano Ah É só abrir a porta aqui Que isso Nossa você tá arrombando uma porta Seu vagabundo Armário Muito bom o jogo Beitados Beitados Em pleno século 2024 Eu tenho alguma coisa com o Pat Não tenho Tudo certo aqui Whatever let's go Ih rapaz Jade Jade Calma aí doidão O que acontece com um escorpião Quando você corta o escorpião Veja para o museu para descobrir Tchau Ai meu Deus Eu não falo inglês Troy L. Crane Eu não tô entendendo Acho que eles cortaram um escorpião aqui Eu preciso de um tradutor gente Scorpio é escorpião não é? O cara do Mortal Kombat Me ajuda Museu é museu né pelo jeito Museu Falaram pra eu comer o museu Não entendi Eu tenho que comer o museu Come o museu É o que me ajuda Ele é o curador no museu Deve saber algo Com os esconderijos no subterrâneo Sting O cantor lá do The Police Que que tá acontecendo aqui gente? Tem um escorpião no Mortal Kombat Sting e eu tenho que comer o museu Fica com o Tolt mano Meu Deus Com o Tolt Vambora Vambora Tá Tem uns bagulho aqui ó Uma barra Que bagulho Uma barra Peça de metal Peça de metal Suprimento Peça de metal Blá blá Quero uma blá blá Uma corda Ah blá blá Acorda Acabou Ah eu só tô spamando o botão Tô nem olhando Encontro o responsável pelo museu Ué Agora eu tô pra abrir isso aqui Ué Ué Beitada Força Álcool É vambora Ué Ahn Uh Uh Sou muito rápido Que que Opa Calma aí Por que que meu boneco parou de correr do nada cara? Você entrou em shorts Em shorts Eu tô fazendo um caminho alternativo aqui Tô vendo Para que não deu errado Para que não dê errado Vai Abri uma caixa aqui se fizer a gente pra cá Pra ver aqui Vem Vem Vou tocar aí Me ajuda Ah Eu quero Cara essa tela fica borrando quando eu tô correndo muito Que inferno cara Caralho Ai Tá bom Pô essa tela tá muito borrada que saco Ai Ai eu me Me perdi um pouco aqui com a A A movimentação Tá Subi aqui Cadê você? Vem Calma aí agora Tô calma Tô calma Oh Meu Deus do céu Hoje não é o dia do parkour Pelo visto hein Licença Licença senhora Hoje não é o dia do parkour Ah se fudei você também Posso descer aqui Ah eu posso descer aqui Tá Taquei no lixo aqui Voltei pro seu habitat natural Zuei Brincadeira Aí zoamos Zoa hein Ó 53 conto no telefone Dinheiro Telefone Dinheiro Uiii Caramba Que lixaral O ataque de pedro é forte rapaz Caramba Que coisa Tô no caminho aqui hein Eita Tem uma manada de explosivo ali Ah Gente eu tô um pouco longe viu Ai 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 caramba Corre Meu Deus Ai eles tão muito che... Eu não vou pegar isso aqui não Dane-se Corre Corre Ai Tão vindo Igor Ai me tacaram bosta Eu tô vendo tudo amarelo aqui Me tacaram bosta Minha cara que ficou suja Não entendi nada Coisa ruim Ah Nossa o maluco aqui é muito brabo do parkour Você é louco Achei você Não 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 Meu Deus Ah tá quieto Nossa oi gente Tudo bom? Porra Tudo isso Esquisito você hein son É quanto falta pra gente Nossa vai falta muito pra eu conseguir Tariq? O que você quer? Nós não temos nada aqui Só alguns gestos de comida Relaxa A Troy me enviou Tariq Graças a Deus Eu fiquei muito nervoso desde que encontrei o garoto Ai Ele não tem ninguém pra cuidar dele Mas eu não sou tão bom com crianças Não é por isso que eu tô aqui Mas A Troy prometeu que enviaria alguém Tu acha que esse cara vai ser babá meu querido O museu? Mas a Troy disse que alguém viria pra ajudar Ela prometeu Ok Tariq Você me diz como entrar no museu E talvez eu possa resolver o seu problema Tá bom? O Ryze controla o museu Ele te mataria num piscar de olhos Então é só não deixar ele me ver É só eu entrar sem piscar então Obrigado A Troy diz que você era o curador E que se alguém saberia o caminho Seria você então A minha lâmina corta até diamante Eu não estou usando nenhum diamante Ah droga Esqueceu de ver essa porra Na lagoa da esmeralda Mas seria um longo mergulho sob a água Você provavelmente se afogaria Bom provavelmente não é com certeza então Acho que eu vou tentar Vamo lá É só entrar sem piscar Igor Tá tranquilo Quem que é essa senhora aqui? Tá bom senhora Tá pra cá Recuperação HP aqui A Zana A Zana A Zana não sei se tá irritada comigo Se tá curiosa Tudo bem moço? Tá olhando pra minha cara aqui Vem Eu vou pra direita e ela fica nervosinha Eu acho que Meu belo jovem Vem até Zana Vamos conversar Que isso não A Zana não mordem Que isso A Zana não mordem Ela falou Cadê você? Dorme de novo A gente não pode ser burro né Se a gente for burro É Ser burro geralmente a gente leva a A morte Por isso Vambora Pelo menos eu não preciso gastar aqui Team Magic pra mim Nossa eu tenho mais vida DLC Onde que tá a sua vida? 150 Ah Tu não tinha desbloqueado Mais HP? Não Caralho Isso é um problema agora Eu vejo Eu consigo andar nessa linha aqui? Acho que não né Isso aí é um zipline Não não é? Não 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 Era zipline pro outro lado no caso Tá bom Atravesso Ainda bem que eu não tentei pular Eu ia tentar Sobe Ah merda Porra Pra cá é melhor Apagada mano Agora sim Tô indo hein Tô ziplando Tô ziplando hein Tô ziplilando Tô ziplilando Pera aí um segundo Ai caralho Pausa aí um segundo Igor Pausar? Ortei Ah pera aí deixa eu ver se eu tenho Calma aí Calma aí Despausa não Oh meu Deus Oh meu Deus do céu que que foi? Falei não despausa não É que eu guardei um bagulho Pode pausar aí Pode pausar Nossa eu tomei um teco na cara Eu queria ver se eu tinha Tá pode ir pode ir Eu queria ver se eu tinha Oh meu eu acho que saiu do Oh meu Deus meu eu acho que saiu Do teclado É o Ashk É o Ashk Caraca tomei uma porrada aqui de graça It happens it happens Vambora Um lugar bem louco aqui né Sobe fi Você não Pô tu não é o parkureiro Tu não sobe tudo Sobe logo Ah tu Cara eu acho que eu não to indo Pelo melhor lugar pra Tentar um pulo aqui Talvez eu me quebre Ah Igor eu caí Tá porra Igor eu caí Como você cai? Eu caí Eu caí De novo eu caí Nossa Mas aí é difícil né Eu preciso Eu preciso de ajuda Pô meu Eu preciso de ajuda Ah eu tô muito longe Tô 100 metros Me ajuda Corre 13 segundos dá tempo Não dá Dá sim Não dá tá muito longe Nossa acabei de ver Você consegue Não dá tempo Você tá chegando já Não tô Eu sei Você tá de corte Pra mim você nem tentou Não tá muito longe né Dá tempo de ver Você nem tentou Perdi 360 pontos de sobrevivência Ah meu Jesus Viajo de lixo todo de cá Porra sacanagem Caralho da que Ah eu vou voltar lá atrás né Por favor não me volta tão lá atrás não Ah Eita porra Ah Onde é que eu tô Pô Eu não sei Eu não sei se eu botei Mais longe ou mais perto É mesmo É Onde que eu tava Deve ser mais longe Provavelmente Deixa eu ver Abre o mapa aí pra ver É eu não vou abrir Ah tô Acho que eu tô do lado Onde eu caí Ah então tá bom Talvez não Tem uns lugares que é meio parecido Sobe filho Eu não tenho certeza não Esse negócio de telhado aqui É um negócio perigoso viu Realmente é também Eu também acho Você devia ter ficado perto de mim Ah é eu né Pra evitar desse tipo de coisa acontecer Você não percebeu que eu não sou confiável Ah beleza Ah você tá indo pro museu já? Tá perto? Perto tá perto Parece que tá longe né Quantos? Duzentos metros Quantos? Duzentos metros Rapidinho Tô só pegando os itens aqui Tem que pegar item O jogo de diga Pegar item meu querido Já esqueceu de novo? Rapaz a gente tem muito item Tá bom Tem que pegar mais Fica tranquilo Não precisa Claro que sim Você nem tá usando todos os itens que você pegou Tô Tô fazendo granada Tô fazendo a faquinha Tô fazendo tudo rapaz Não sei que não tá vendo Isso é detalhe Tch 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 Caramba cara Tá bem devagar nesse fio aqui Elétrico Bicinha senhora Ouuu Vou pular porque eu sei que eu consigo Pô, tem uns cano que dá pra subir e tem uns que não dá, isso que é... Ai, ai, na janela! Tranquilo, 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 subi, subi. Pô, meu Deus, mas a gente... Tudo bem? Cara, como longe que a gente tá, meu Deus do céu? Ah, quebrei meu perno um pouquinho. Lá na água aqui. Na dandes. Na dandê? Na dandê. Ah, gente, pra que colocar esse monte de coisa na lente do jogo, cara? Pelo amor de Deus. Eu tô perto de você, meu Deus. Ah, tô perto, tô perto. Eu tô perto, tô perto. Tô chegando. Tira, vai agarrar. Oh, meu Deus do céu. Caralho, que susto, maldita. Que que houve? Nada, não vou viver do nada aqui. Caraca, eu tenho só duas munição de 12. Abriu um bagulho aqui. Paga. Pé de chefe. Militar. 63. Cara, você encontrou munição de 12? Eu não encontrei nenhuma. Eu comprei algumas, porque é difícil. Eu acho que é um bagulho bem difícil de achar, pelo jeito. Cara, então eu nem vou usar 12, porque... Você tem munição de 12 ou não? Não, né? Não, eu tenho dois tiros. Dois? Dropa pra mim. Eu tenho uma 12. Especial. Pô, caralho, mas você é foda, né? Eu acabei de falar, não tem munição nenhuma. Tá, de 12 você não vai usar? Você falou que não vai usar? Ora, mas aí... Como é que eu dropo a munição? Você vai e aperta... É... X, eu acho que é largar, né? Então, por que você não me dropa a munição pra poder usar a minha 12? Porque a minha é melhor. Por que você não vai tomar no seu cu? Pera assim. Esse é grandão, tá? Não se preocupe, eu tenho. No! Ele é grandão, mas ele não é dois. Cadê ele? Tá no meio do março. Querido. Pronto, morreu. Morreu. Pai, esse cara era Big Dog, hein? Caralho, que filha da mãe, velho. Pera aí, deixa... Como é que eu dropo, tipo... X. Ahn... Cadê a munição? Inventário. Cadê a munição, meu Deus? Munição de espingarda. Oi! Ih, tá bugado aqui, hein? Que... Munição de espingarda. Largar. Largar tudo. Ó, apareceu aí. É, muito obrigado. Ele conseguiu. Pidão do caralho. Só faz muito sentido, só apenas isso. Não. Mas você deve fazer, que é você que vai ficar com mais munição. E eu fiquei sem. Agora eu preciso trocar meu... Preciso trocar essa doze aqui, pra não ficar com ela no... Pidão. Não tá com o de base, mano, essa porra. Vambora. Tá, vamo lá, vamo lá. Tô perdendo muito tempo já. Vambora. Tô aqui. Tô loteando. Olha. Meu Deus. Ai, bicho. Eu gosto de explodir esses bonecos. Me diverte. Ai, não enxergo, não enxergo. Tudo borrado. Ai, Deus, catarata, catarata. Contra a entrada subaquática, meu querido. Onde é que você tá aí? Ah, miserável. Que isso, cara. Ah, eu odeio água nesse jogo, cara. Achei a entrada subaquática. Achei a entrada subaquática. Não, achei não. Cadê? Tá aqui, vai. Aonde tá a entrada subaquática? Ah, tá embaixo d'água, quem diria? É que eu não falo francês, então não sei. Subaquatique? Subquatique. Submarinou? Sabe qual é a candidata que fica embaixo d'água até dar o dia da eleição? Qual? A submarina se ouve. Uau. É, eu tô aqui toda semana, galera. Nossa. Um barrilzão. Tem uns zumbis aqui em cima, hein? Cara, deixa a catarata sumir, pera um pouquinho. Pronto. Agora, agora não vai reclamar da minha lanterna, né? Pelo amor de Deus. Opa, tem um negócio ali. Ah, mas tá. Tá fechado, não dá pra... Droga. Vamos... Guardi sonda de raiz. Peraí um segundinho de novo. Pronto. Dá tempo de pegar um café, será? Não. Vambora. Ah, ei, ei. Você pediu pra esperar, eu esperei. Três segundos, fico. É só... Você nem esperou, você só esperou o loading. Não, mas não agora. As outras... Ah, pelo amor de Deus. Foi dez segundos também, não vem com essa. Já tá somando. Beleza. É, é treze mesmo. Companheiro, pode esperar treze segundinho. Essa aqui é horrível. Cara, essa aqui não tá muito legal, não, hein? Posso pegar esse peixe, não? Peixinho. Pô, tem uns peixinhos aqui bacana. Que tal o raiz, hein? Eu não sei, eu sei que eu acho que eu vou ficar sem... Sem fulegos. Ai, tá com a mãozinha aqui, mãozinha decepada. Gente, o jazz começou a tocar aqui, Igor. Como é? Começou a tocar um jazz aqui. Quem deixou o cara pegar o trompete? Tira o trompete dele agora, velho. Ah, meu Deus, eu vou ficar sem ar, cara. Ah, aqui em cima. Achei ar. Nossa. Ai, deixa eu recuperar. Encontre um meio de entrar no museu. Cara, legal que esse bagulho aqui, ele volta a pegar fogo no momento que eu saio da água. Tem que ter botãozinho, rapaz. Deixa eu pegar fogo. Olha, quanto sangue, que legal. Sangue. Quanto sangue. E tem uma de piranha aqui. Cuidado com as piranha. Morreu igual o napoleão perdeu a guerra, né, querido? É, humilhação, rapaz. Tô apertando o que? É que toda hora eu não tô achando nada também. Ah, eu nem apertei. Eu achei que não tinha nada embaixo d'água. Eu não tô atento também, hoje em dia. Ô, barril, sai da frente. Eu preciso de ar. Eu preciso de ar. Eu preciso de ar. Em cima. Aonde? Você achou ar? Meu Deus. Aqui em cima, aqui, ó. Ai, meu Deus. Socorro, socorro, socorro. Trava não, filha da p... Ai. Aí sai da água, catarata no olho. Lindo. Bora, bora. Pula, 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 pula. Cheguei! Você é rápido, né? Eu sou rápido. Espalma aqui. E aí, caramba, malária, malária, malária. Ih, rapaz, ih, rapaz. Deu malária. Caramba. Tem que se quebrar. Pare de pé. Meu Deus. Descansa, meu querido, descansa. Troy. Ai. Entrei. Essa foi a parte mais fácil. Você sabe disso, não é? Sabia o que você ia fazer. Você é péssimo incentivando alguém, Troy. De jogar. Não é pra dar. Não é pra descer? Mas boa sorte. Ah, não, não. Oi. Pode voltar. Ah, que ruim, não? Jogo quebrado. Tem alguma coisa embaixo? Aproveita que você vai. Não tem, não, não, não. Quer dizer... Eu não olhei, mas não tem. Fica tranquilo. Muito bom. Uh! Pulei pra cima, pula. Eu nem vou subir. É melhor subir. É melhor subir. Não dá pra correr na beira... Olha. Na beira aí, é. Na beira aí, é. Toma. Cadê? Papai, mas... Toma o bagulho, né? Cadê você? Tô chegando. Segura. Agora acho que... Agora acho que não tem jeito. Segura, segura. Do água, hein, né? Só no sapatinho, hein? Ou como diz os americanos, Just in a little shoe. Não, não tô... Ah, que inferno. E eu acho que eles me viram. Eu tenho a impressão de que eles me viram. O que que é? Soldado? É. Opa. Outro gato. Opa. E aí, olha lá. Nem bugado o menino que ficou ali, tá? Outro gato. Engraça, gente. É munição de rifle. Eu vou colocar o rifle. Pegar o bumbum no menino aqui. Policião. Por favor, não cheio de contexto. Faca de arremesso. Inclusive, é melhor botar as facas de arremesso, né? Ah, aqui. Agora sim, hein? O quê? É, o Slip Knott caiu de qualidade mesmo, né? Que porra. Que porra, hein? Eita! Que isso? Calma aí, Slip Knott. Calma aí, Slip Knott. Tá bom? Às vezes, desce essa onda negra aí na minha cara, eu nem entendo o que é que é. Nos encontramos de novo. Da última vez, você me tirou uma coisa preciosa. É. Agora eu peguei uma sua. É muito tarde pra negociar comigo, Rice. Eu vou sair daqui com a Jade ou com essa mão que você ainda tem. Escolhe com cuidado. Não pode simplesmente exigir tela, Crane. Você tem que demonstrar algum esforço primeiro. É, eu vou esforçar tirando a sua cara. Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Ih, caramba. Temos um problema, hein? Temos um problema, hein? Tá. Felizmente, eu tenho a visão além do alcance, meu querido. Não me preparou pra esse vidro aqui esquisito. O que que é isso, mano? Bugou o bagulho. Eu sou um fantasma, meu querido. Você nunca vai me acertar. Nossa. Tá bom. É o melhor que pode fazer. Posso fazer isso o dia todo. Tem um pacote de assistência aqui, hein? Vamos lá, ali. Tem um shield aqui. Que legal, hein? Cadê? Eu quero um shield. Onde tem shield? Onde vocês estão? Cadê o shield? Como que eu não vi isso? Pega o shield. Aí não gosta de shield, não. Peguei o shield. Não, mas é... Onde que você falou que tem um pacote de assistência? Aí, do seu lado. 5 munição de... Onde? Aí, do seu lado. Do meu lado? Seraninha. Aperta OK que você vai ver. Tá, só pra apresentar o shield, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tinha um aqui, ó. Vem aqui onde eu... Sumiu, então. Vambora. Vai, abre que eu tô mirado. Tô mirado. Vai. O que que houve? Não deu. Ah! Disappointed! Não deu aqui. Oh, 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 oh. Haha, guys. Guys! E aí, tem mais gente. Eu sei, eu subi. Nossa, nem enxerga, meu Deus do céu. Ah, gente. Eu subi, hein? Vai, gente. Tem mais gente. Eu sei. Eu subi Nossa, nem enxerga Meu Deus do céu Eu não subi ainda Então suba Eu queria subir A única coisa impedindo isso Ah, boneco, você A única coisa impedindo de subir É seu mindset Pobre Jade Ela está tão sozinha sem você Ela está esperando você Vem encontrá-la O cara está falando no meu ouvido Como é que ele está fazendo isso? Porra, é essa, mano? O cara é telepata? Charles Xavier? É você? É você? O professor dos X-Men? Professor Chico Xavier? Não, pera Vem cá, tem um pacote aqui também Meu Jesus, pera Tem um pacote aqui Ah não, posso fazer o Condestável Tem o Estragador também Tá, todas as nomes da arma são legais Exceto esse Perigoso Como assim? O Estragador, pô Estragador Acabar com o velório? Estou com 70 de vida Será que eu uso um negócio já? Tem nada aí em cima não Então vamos Estou aqui Tem? Tem não Ó, tem dois caras ali na frente Toma, querido Achei outro escudo aqui Achei outro escudo aqui Achei outro escudo aqui Achei outro escudo aqui E outro escudo aqui Na verdade acho que eu preciso Mira aí, mira aí Calma aí, deixa eu desmantelar as coisas Deve ser, deve ser força então Vambora Resgate a Jade Não, 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 não Ah Ih, rapaz Ai, tá doendo Ô, por que que você não teve malária? Rápido Eu não vou esperar pra sempre Eu fui curado Tomou covid Tomou como? Ah, não Fora da vaque Errei O cara tomando um monte de covid aí Como é que foi Pra descer, né Descer Cheio das artes aqui, rapaz Aqui Art ataque Isso é um vândalo Legal quebrar isso aqui, né Toma Cara O único erro que eu cometi nesse jogo Foi não ter mudado a sensibilidade Desde o começo Que tá muito sensível Pera aí, deixa eu ver se tem uma unição de refletir Estela Ninja Tem mais um palio, será? Ai, nossa Ai, calma aí Ah, sério Calma aí Tentei tacar um Astero Ó, Astero Ninja na tua cara Ai, faca Melhor parar com isso que eu vou morrer Golho aqui, ó Pera aí Eu acho que tem um negócio aqui Tô brincando de tacar a faca e reajuste as facas tudo Acho que tem nada Beleza, o cara me deu 18 munição de rifle, caralho Tô chegando Agora sim, achei um palio Finalmente, velho Um palio? Ah, paradinha não A pala aí Achei 6 dólares Eu achei 6 dólares Mais um palio Aê, rapa Ah, acho que é só o primeiro que pega então Que merda, hein? É, mas lembra aquele quando a gente... O primeiro carepegas que a gente... Provavelmente um só pegou Porque tinha duas coisas no carepegas Cada um deve ter pego um Pô, mas eu peguei duas coisas? Uh, isso é um problema Não é verdade não Ah, aqui em cima É, é por isso que eu sabia Consegue atirar nisso aqui? A sua cara quase Me impediu de... Pronto Vai Tenta Não funcionou Não quebrou Não quebra Eu acho que a ideia é essa aqui Ah, tem que... Arrastandinha Pode ser que não Pode ser que sim Creio que sim Mas acho que não, hein? Tá vendo? Tá vendo Ah, tem um lugar aqui pra subir A não ser que seja um vidro invisível Não, tá quebrado isso aqui Oh Não Ah, vou esperar você ir pra eu não... Tá Ah, não me trava Eu achei que você... Eu achei que você ia me travar Eu achei que ia bater no teu boné Cuidado Tinha um vidro invisível aqui? Tem tiro Eu vi tiro Tem certeza? Aham Olha lá, tá no mapinha ali, ó Em algum lugar A gente vai ter que dar um pulo pra frente aqui Pular pra cá Ali Tirada Vambora Não enxerga Você é resistente, né, querido? Beleza Algum... Algum homem mau e cruel aqui? Cara, esse é o vidro que quebra, mas não quebra, né? Beleza de vidro Infectados Infectados Ah, aqueles ali da porta Que infectados? Da porta ali, eu acho Porta Cadê a porta? Ai, gente Ai, errei Ai, meu Deus Eu sou muito ruim, véi Ah, um pegou Ó Toma Caramba, minha mira é horrível Também eu não baixei a sensibilidade Mate os infectados Tem muito infectado, gente Você não pode estar falando se essa Vocês querem que a gente mate tudo, né? Como é que a gente desce? Vai ter que descer manualmente? Não... Não peguei ainda Quer ver como é que a gente desce? Assim, ó Desci Consegui descer Meu Deus Acertei Uh Ai, errei Botei o menino Danos Malditos, véi Caraca, que porradão Cara, eu não vou ficar luteando o zumbi Pra pegar 17 dólares, né? Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Malária Agora pegou Agora pegou em mim Malária Eu vou lutear o zumbi Foda-se Pô, que gratuito Por que? Por que? Por que? Por que? Você falou Você falou que não vai lutear Eu vou lutear Ai Precisa me xingar? Ai Ele se machucou Cara, eu não vou lutear sem me xingar, desgraçado Fora Mas como é sentimentos Gente A merda Vai morrer também A merda O que fizeram com você? Eu tô bem, Crane O Tahir bateu na minha cabeça antes de me jogar aqui Só Me deu um minuto Eu Vou ficar bem Vai ter milhões de zumbis aqui, né? É Você não tem o luxo de um minuto, escorpião Na verdade O pouco tempo que você tem Você deve a mim Graças ao seu conceito das minhas antenas, Crane Eu ouvi cada palavra que vocês disseram Como acha que foi encontrada, Sr. Aldemir? Ou o bom Dr. Camden? Como acha que eu cortei a conexão entre os setores? Eu sou o diretor desse filme E Como agora tem a pesquisa de Zero A GRE fará o que eu mandar Olha, você pode até ser o diretor Mas eu sou o protagonista, querido Inúteis Inúteis Carreia Vixi Eita Ai, o que? Gente, não é hora de competição, gente Oh, mas que cacete Ah, eu tirei um pouquinho na Jade, tá? Espero que não dê problema Eu espero que não dê alguns tiros na Jade Porque ela tá muito feia, cara Ela tá parecendo um zumbi, cara Ela tá meio amarela É, acho que vai ficar infectada também É Fuja do fuzelo Fuzelo Eu vou parar de ler, cara Tá dando errado Toda vez que eu tento Esses zumbi aqui estão melhor de vida, hein 50 conto? 40? Vida Álcool É De morte, né? Trancado, né? Trancado Olha uma mala Faca militar 50 conto 70 conto? 15 Pobre Essa aqui era pobre Vambora Oi Que isso? Eu Caraca, esse deslizei parece ser um grito de zumbi, cara Ah, Jade, você Você tá machucada? Eles não te morderam, né? Eu tô bem Eu tô bem Só Me dá um segundo Tá, tô vendo a perna dela ali, você viu? Nada bem, Crane Ela foi mordida e infectada horas atrás Tão nobre da parte dela tentar te esconder isso Nossa Igual seu irmão, né, imbecil De novo, você tem que fazer uma escolha, Crane Sua preciosa escorpião já vai se transformar E você também Eu não fui mordido? Quem vai receber a antecina? Quem vai ter uma esperança de vida? Ah não, fui sim, né? Esqueci É com você agora Gente, aqui Toma isso Não Vamos lá Eu ainda tenho um pouco no meu corpo Você precisa mais do que eu Crane Eu só quero que você me prometa uma coisa Quando chegar a hora Você irá me matar O quê? Não, eu Me prometa Didi, eu não posso Ih, rapaz Ih, rapaz Aí, o que que eu ouvi? O que aconteceu? Ela foi embora Adeus! Ai O que que ela foi embora? Crane Pode me ouvir? Volta aqui, fi Eu tô ouvindo você junto Eu também Preciso que você me escute, Crane Cadê ela? Ih, rapaz Calma aí Cadê você? Meu Deus, a gente tá Onde é que a gente tá? Crane Pode me ouvir? Posso? Fala logo, caralho Beleza A gente tá num ciclo infinito aqui, né? Talvez aqui De onde você está? Ah, achei Opa Eu também Estou aqui Ué, ah Que bom O que? Que? Ih, caralho Agora pra direita Calma aí Lá, meu labirinto Olha ela aqui Oi, tudo bom E sumiu Ih, rapaz Tô doidão Ai, meu Deus Legal Parco Parco da alucinógena Por que que eu não consegui correr? Tomar, não, não Tomar, não, não Não sei como é que eu não morria Eu te cupei pela morte do amigo Claro O culpa foi dele, né? Justo ser culpa é Parco andando É mais emocionante que parco correndo Só dizendo Onde é que eu vou agora? Acho que eu vou matar aqui Não vou não Eita Ai, meu estômago Ai, meu estômago Ai, meu estômago Ai, caiu Caralho Eu consegui apertar o botão a tempo Eita, que aula Que aula morta, hein? Rapaz Rapaz O nome dela é Jade, Igor Jade Você reparou quem que é a dubladora? Não É a dubladora da Jade Que Jade? Do Jack Chan Ah, é? É a mesma dubladora Ai, cara Você percebeu? Você viu o desenho de action? Acho que não, né? Eu vi, mas Morro Então, é a mesma dubladora Acho que essa daqui só dubla Jade Só Jade Só Jade Boa Meu Deus, velho Que brisa Chega, já tá bom o jogo Já entendi Quero tirar, gente Olha aqui Que carniçal, rapaz Olha o doutor É esse doutor Morreu porque é o otário Crane Segura na minha balança O que é isso? Isso, doutor Não vai te curar, não Vai sim, Crane A vida do Rahim Também Ai, meu Deus Se sacrificar minha vida Significa salvar a todos Em Haram Então é o que eu quero Haram é uma cidade imbecil, minha querida Não vale a pena Sai daqui, Rahim Rahim, Rahim Oi Caralho O que aconteceu aqui? Ô, ô, ô Eu fui jogar pra trás Eu fui jogar pra trás O que que houve? Não sei Não sei Puta, esse aqui é ruim Tua bunda tá na minha frente, meu querido Tá Eu nasci prematura O médico não achou que eu fosse viver Ah, pronto Começou essa história Nada a ver Eu nasci prematura Meu médico não achou que eu fosse viver Fiz um grande esforço Eu lutei e trabalhei muito Aham, tá bom Não! Agarra! Ele não agarrou o bagulho, cara Ah, velho Vai tomar no rabo Aham, ele pulou na hora que eu apertei pra segurar Você não pode salvar Deixa eu te salvar Ah, morre logo também, ô desgraçada Ih, já era Nossa Ih, rapaz Ele prometeu alguma coisa pra ela? Depois de tudo Ainda deixa os outros fazerem escolhas por você Decepcionante, Crane Você, você, você e você Vão lá e matem eles Você, 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 você Todos vocês É, é mais fácil, né? O que ele prometeu pra ela? Que eu não lembro dele ter prometido nada Vou achar o último pudim na terra Beleza E vou comer The last pudding Ah, tá Vocês são muito ruins Na moral, velho Ih Ih, rapaz Ela vai comer o cara, não vai? Por favor, não tire de contexto É É É, dá um high five aqui então, irmão Ah, não pode, né? Ih, rapaz Nossa Mais uma Pô, é fácil, né? Ah, pô Você não fica pensando que parece muito fácil quebrar o pescoço da pessoa? Ele só faz um negocinho, um plano Acho que do zumbi é que nem geléia, deve ser mais fácil Será? Engraçado que só é fácil quando ele conhece o zumbi, né? Porque dos outros Opa, hora de matar o big boy ali Só é fácil quando ele conhece Quando o zumbi é desconhecido, ele fica segurando, toma mordido É Morreu como viveu Ih, rapaz Ih, tô sem a arma Ele me jogou um negócio, uma granada na cara Nada do que você fizer fará a menor diferença Eu tô com um facão panga, o nome do negócio Um panda? Um kufu panda? E eu, mas já Aí, não, calma aí, meu querido Todo o seu mundo está prestes a desmoronar Desvia esse viado Ai Desvia e bate também Errou, cara Coitado de frio Ai, meu Deus Essa fumaça toda me fez espirrar, desculpa É o dublador do Rick Rick Grimes Ai, nossa, ele me deu um chutão na cara Ah, 2x, não sei o chutão, cara, meu querido Eu não consigo ver Ai, nem eu Ah, que se foda, ele tá com a vida toda fugida já Ah, caralho, vai se foder, vai se foder, vai se foder Vai se atrasir Eu não tô enxergando nada, tá? Aperta P Eu não tô enxergando nada Ah Aperta P Ah, obrigado Você podia ter me avisado antes Porra Ai, gente, vocês são chatos não Ai, 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 ai Tô na situação ruim, Igor A situação é terça dramática Ah, o cara do machadinho aqui tá Gente, não é possível Tô com 3 de vida Tô com 3 de vida, socorro Tem um, tem algum item de vida aqui Tem item de vida aqui Poxa, é um barco, um barco, um barco, um taco de beijo Ah, conta que dá Você é um desgraçado Toma, toma Perdeu a cabeça, né Tô chegando, tô chegando Haha, e agora? Agora, agora é 2x1, querido Agora você não tanca não Toma na costela Vem, vem Vai, bate aí, bate aí Hahaha Toma na costela Ai O pé dele é ágil, né, rapaz Toma 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 Ficar o feião Olha pra isso A gente morreu por essa coisa Caída aí no chão Calma aí, amor Que isso, é uma mungo Será que foi daí que ele cheirava? Caraca, não acredito Mio Onde você acha? Tá com raiz, né, imbício? Você tá bem ferrado, hein Parece que essas feridas aí não vão melhorar E daí? Então, me mate Não, eu devia Devia te deixar Eu devia te matar É isso que você merece Mas foi o que eu disse, animal Você não é o tipo de serviço que se deixa pela metade Ui Olha Foi exatamente o que aconteceu A gente tava brincando É, acontece, né, fazer o quê? Sobrevivi à noite Tava de dia, ué Meu Deus, velho Nossos pertences foram tirados de novo, velho Pelo menos ele tem a faca Caramba, quem que tirou? A gente tava com tudo Olha a faca do Tahir Ah, porra Ela é laranja E eu fiquei usando o taco de base Ao invés de usar a faca O nome do facão é Facão Pinga Olha Da Fazenda Da Fazenda O da Fazenda é mais perigoso Toma É da Marshall Faz um som top Na metade do caminho para a antena Na qual você vai ter que montar o amplificador Ok, Troy Tô a caminho Repete, não entendi nada Beleza Ah, finalmente Cara, não tem motivo nenhum pra gente não ter arma, tá? A gente É, a gente tava Tava full armado Teve uma cutscene na Oba Oba, bom dia Errou, hein, viu? Oh, tô aqui Errou de novo Oi, boa tarde Ui, ai Double Double M Toma Eu quero minhas armas Eu quero minhas armas Eu quero minhas armas Pegar as duas machadinhas Eu não aceito Eu não tenho minhas armas Ah, estoque tá aqui Ah, tá, tá aqui Tá Ah, temos um problema É Ai, droga Vou ter que Vambora Aqui, aqui Tem uma coisa aqui Tem alguma coisa aqui? Ok, onde? Aqui Ah, não peguei Thank you Vambora Let's go Let's go Cidade, velho Eu acabei de ver, meu querido Não precisa narrar Hum Eu sei, eu fui lá Doutor, quer Eu sei, eu fui lá E aí Eu sei, eu fui lá